E a demanda por eventos presenciais aumentou significativamente. Como é que você pode fazer um evento presencial e ter resultados? Nesse vídeo aqui eu vou te dar 5 dicas práticas pela nossa experiência pra você fazer um evento e ter resultados. Mas ó, antes de mais nada, você precisa me ajudar. Deixa o seu like aqui. Se você achar que não fez sentido o vídeo, você pode deixar o dislike, não tem problema não, tá bom? Mas ajude que esse conteúdo chegue pra mais pessoas. Vamos lá? Primeira dica. Primeira dica é você pensar no local do evento. Ao definir o local do evento, você precisa levar em consideração alguns fatores importantes. Quantidade de pessoas que você tem de previsibilidade. Pra eventos menores, feitos em locais dentro de hotéis, você tem a possibilidade de você mexer na formatação do espaço. Por exemplo, você vai fazer um evento e você tá objetivando colocar 150 pessoas. Se você colocar a metade disso, você muda a formatação. De formato auditório, você coloca com mesas, faz uma espinha de peixe, que é uma formatação que fica numa posição diferente ali. E aí você vai preencher o espaço, não vai ficar aquela sensação de espaço vazio. E você vai fazer o evento pra menos pessoas. Tem menos pessoas ainda, você pode fazer o formato U, né? Um grande U e você vai colocar as pessoas também e preencher aquele espaço lá. Ah, tem muita pessoa, muitas pessoas, você vai fazer no formato auditório, só com as cadeiras e aí, consequentemente, você vai colocar mais pessoas. Então, esse é um fator que você pode levar em consideração. Agora, se você vai entregar um curso, as pessoas vão ficar sentadas por muito tempo, há muita anotação ou até mesmo utilização de notebook e tudo mais, aí você precisa considerar que a mesinha faz a diferença. Eventos mais elaborados, como mentorias e tudo mais, a gente sempre faz utilizando mesa. Agora, eventos que são várias palestras, é uma formatação diferente, são diferentes palestrantes, você pode fazer de boa ali no formato auditório, tranquilo, mesmo sem mesa, porque a galera segura. Se você tem um evento que é um formato de curso e, por futuro, você usar esse formato sem mesa, aí eu te recomendaria você quebrar um pouco o evento, para as pessoas poderem dar uma levantada, para dar uma quebrada naquele espaço ali de tempo, não ficar muito tempo só sentado em uma posição, se as pessoas poderem apoiar, porque isso vai fazer uma grande diferença. Uma dica que eu vou deixar para você. Então, pensar no local, esse é o primeiro fator. Pensar também no local, do ponto de vista da logística do local, isso faz uma diferença na escolha que a pessoa tem em relação ao local. Pensar estrategicamente no que significa esse local para a pessoa que está vindo participar do evento. Vou dar um exemplo também. Nós fazemos evento aqui na nossa sede. Nós estamos a 35 minutos de Congonhas e cerca de uma hora de Guarulhos, que são os dois aeroportos mais próximos que nós temos, e que as pessoas vêm de fora de São Paulo. O que faz as pessoas virem na sede? Não é a proximidade do aeroporto. Porque, pensa, a pessoa vier de Guarulhos, ela vai gastar uma grana de Uber só para achar até aqui. Mas elas vêm em busca da compra, da experiência de visitar a nossa sede. Isso faz parte da entrega do produto de evento presencial que nós temos. Então, isso faz com que as pessoas se sintam motivadas a vir. Agora, se eu não tivesse essa experiência, eu teria que levar meu evento para São Paulo para favorecer a venda do evento. Porque as pessoas considerariam esse fator da logística como um fator preponderante na escolha do evento. Ao pensar no seu local, você precisa considerar esses fatores. Considere também que quando você vai fazer um evento em hotel, você tem que, normalmente, por contrato, contratar o coffee break do hotel. E alguns hotéis até exigem que você faça a contratação também de equipamentos e tudo mais. Ou seja, você não pode trazer uma empresa de fora para fazer o coffee break e, às vezes, nem para montar equipamentos e tal. Então, considere esse fator também como sendo um fator decisório. Olhe direitinho quais são as regras quando você receber o orçamento. E aí, o segundo fator que você tem que considerar é justamente o orçamento do seu evento. Vamos lá! Eventos muito grandes, com muita gente. Meu, para você perder mão do orçamento é fácil. A gente fez evento em 2020, antes da pandemia, um mês antes da pandemia, para 600 pessoas, muita coisa saiu fora do orçamento. Por mais que você vai controlando, tem gastos que vão surgindo. Só que os gastos se multiplicam, entendeu? E aí, consequentemente, isso representa um custo muito maior. Então, o que você precisa considerar? É uma flexibilidade no seu orçamento, porque sabendo que vai estourar. E aí, isso pode impactar em fatores estratégicos para o seu evento. Quando eu faço evento muito grande, o objetivo primário é fazer o evento se pagar. Porque a lucratividade do evento vai vir em outras ações. Isso nós vamos falar num vídeo específico de como você pode tornar o seu evento ultra-rentável, com estratégias que você pode utilizar para o evento. Então, você vai ter um vídeo para isso. Mas, o que você precisa pensar? Como é que você vai formatar o evento de que você tem uma entrega de experiência agradável, cenografia, sonorização, tudo aquilo que você precisa, que faz parte do evento, e como que isso vai ser condicionado à vendagem dos ingressos, patrocínio, nos casos de você ter um evento com patrocínio, o que é muito interessante, e isso vai fazer uma grande diferença para você custear o seu evento e até ter lucratividade nele. Então, considere esses fatores aí. Faça um orçamento, tenha uma folga, considere alguns fatores importantes que você precisa ter, como, por exemplo, o quanto você vai pagar de imposto, quais são as taxas necessárias que você precisa pagar para aquele evento acontecer. Ter liberação da prefeitura, dependendo do tamanho do evento, você ter um espaço que seja legalizado para fazer o evento. Então, por exemplo, nós temos uma área aqui para fazer o evento, esse espaço tem um alvará específico para acontecer esse evento. Considerar esses fatores. Quando a gente vai fazendo um hotel, tem que considerar as licenças. Quando eu vou fazer um espaço próprio de evento, eu tenho que pagar a taxa específica da prefeitura para a realização do evento. Preciso ter pessoas que são obrigatórias, como, por exemplo, pessoas da Brigada de Incêndio, outras pessoas ali que são obrigatórias, que você precisa ter para emergências. Então, esses fatores todos precisam ser considerados quando você vai fazer o evento. E não te considerar que você precisa emitir sua nota fiscal, que você precisa pagar o seu imposto. Esse aqui é o terceiro aspecto. É você considerar esses aspectos burocráticos para o evento. Eu já vi, tempos atrás, cliente nosso que não considerou esse fator, quando ele foi colocar o imposto de um evento com um orçamento de mais de 2 milhões de reais, só de imposto que ele teve que pagar, não deu um valor considerável, porque a aliquota dele era alta. Isso impacta no custo do evento. E aí, pô, vamos pagar 200 mil de imposto. Para, tu fez um evento de 2 milhões. Considere os fatores que você precisa ter aí com parte do seu custo também. Então, considere esses aspectos burocráticos. A Tactos te ajuda nesse ponto. Como nós somos especializados em contabilidade para empresas digitais, para empresas e eventos, para toda essa galera que faz esses eventos todos, a gente tem hoje uma experiência para poder dizer para você claramente quais são todos os cuidados que você precisa ter. Então, você pode procurar a gente que nós vamos te ajudar. Vamos para o próximo ponto. O próximo ponto é você pensar estrategicamente quais são os apoiadores que você vai trazer para o seu evento. Dependendo do evento que você vai fazer, até o evento pequeno, nós usamos muito isso. Colocar palestrantes, amigos que fazem parte do meu network estrategicamente para participar do evento. Qual é a vantagem que nós temos? Primeiro, tira o foco de somente ser eu ou algum parceiro que é o grande nome do evento estando ali no palco. Por melhor que você tenha o conteúdo, por mais bacana que seja, cansa. Até aqui o canal, entendeu? Até aqui o canal. Se você só vê Anderson Fernandes, Anderson Fernandes, Anderson Fernandes aqui falando para vocês, pô, cansa, entendeu? Agora nós usamos o Bruno, nós temos a Bruna que participa com o conteúdo, a Mônica. Nós vamos mudando um pouco ali os personagens para facilitar, inclusive, a absorção em diferentes didáticas do conteúdo aqui. E aí a gente sabe, inclusive, que cada um pode falar melhor em cada tipo de conteúdo. Quando você pensa num evento, você pode ter pessoas estratégicas para entrar com verticais e assuntos que vão falar melhor do que você. e aí, consequentemente, essas pessoas, elas querem também ter a visibilidade que você pode dar através do evento e elas vão engrandecer o evento e vão ser muitas vezes um efeito surpresa no evento. Porque as pessoas não estavam pensando que essas pessoas estariam lá. E essas pessoas surgem, entregam um conteúdo bacana e faz parte ali de um processo surpresa e agrega valor ao evento. Então esse é um fator também que você pode fazer. E por último, e não menos importante, pensar que do momento que a pessoa compra o ingresso até o momento que ela sai do evento, você tem uma experiência que você precisa entregar. A pessoa comprou o ingresso, já receber ali um e-mail automático dizendo, olha aqui seu ingresso, tal, 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 as instruções do evento, olha as sugestões de hotel, colocar um suporte para a pessoa para ela poder buscar informação complementar, entendeu? Você minimizar efeitos de ela se sentir frustrada depois que ela compra. Segundo, você, na entrega, as pessoas que recepcionam, olha só, eu participei do Web Summit, um evento lá em Portugal, era um evento gigantesco, gigantesco, era uma coisa surreal. e tem toda uma regra de segurança lá, Uma regra de segurança, porque a própria polícia local, ela faz uma barreira de segurança para você poder entrar no evento com detector de metal, não parece que você está entrando como você está entrando na Disney, por exemplo, que você tem toda aquela segurança para entrar e tudo mais. Então, ali era o Web Summit. O que a gente percebeu? Aquilo que dependia do Web Summit mesmo, da organização do evento, todos os fatores eram pensados. As pessoas estavam em todos os pontos para dar orientação, para poder dizer, para falar da fila, para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para conferir pontos de conferência, se a pessoa tinha ali o crachá, se ela tinha a pulseira, se ela estava com a carteirinha de vacinação, que era obrigatório entrar, com o teste PCR, que era obrigatório no evento, várias checagens, vários aspectos para poder validar a pessoa para entrar e ao mesmo tempo para minimizar o impacto daquela espera necessária para passar pela barreira policial. Dentro do evento, pessoas orientando em cada um dos palcos, você precisa de gente, entendeu? Você precisa colocar gente para dar suporte para a galera que está ali, você precisa pensar na experiência que você vai entregar, você precisa pensar na... quanto está climatizado o espaço, entendeu? Se você não pensar nesses fatores, você começa a comprometer o resultado e, consequentemente, experiência ruim entregue compromete até a absorção da pessoa em relação àquele conteúdo. Então, às vezes, um material de apoio, se for um evento menor, você preparar um material de apoio, talvez você entregar algumas coisas que a pessoa não sabia que ia ter. Isso vai fazer uma grande diferença para você entender os resultados. Pense nesses aspectos. não se esquece que a Tactos está aqui para te ajudar. A Tactos está aqui para te ajudar na parte burocrática para organizar seu evento. Não é isso? Nós não estamos vendendo aqui isso aqui na medicina, não. Ele está aqui te dando uma orientação prática baseada na nossa experiência, na nossa empresa de educação, que é parte do grupo Tactos. Mas, para te ajudar do ponto de vista de você manter a legalidade do seu negócio, para você ter uma contabilidade que conhece o seu negócio, que pode te ajudar para você realmente ficar tranquilo. Gostou do evento? Do evento não. Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Deixe seu like aqui. Deixe seu comentário aqui embaixo para me dar um feedback. Tamo junto e até o próximo conteúdo.